Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Eu sou a missionária Kene Gomes e hoje nós vamos falar sobre as cinco características ou os cinco atributos de Deus e como é bom nós conhecermos o nosso pai, porque o bom filho conhece o seu pai, conhece o que o seu pai gosta, as características do seu pai. Então vamos falar um pouquinho sobre o nosso pai? O primeiro que eu selecionei, que são milhares, os atributos de Deus são muitos, não dá para a gente mencionar, mas o primeiro que eu coloquei é Deus é amor. Em 1 João 4, no versículo 7, nos diz assim, olha, amados, amemos uns aos outros porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então Deus, ele é amor, né? Nós conseguimos expressar esse amor porque ele nos amou primeiro e como é bom, né? Nós expressarmos este amor para o nosso próximo, né? Você já reparou quando você está bem? Quando você expressa esse amor, como você deita, sabe? Se melhor, você começa a viver uma vida diferenciada dos demais, né? Porque você vê hoje em dia tantas brigas, né? Tantas murmurações e quando nós estamos desfrutando desse amor, sabe? Ele é recíproco, né? Então vamos transbordar esse amor na vida das pessoas, né? Vamos ser amigos, vamos ser ajudador, né? Que nós vamos construir um mundo melhor porque nós precisamos disso, de um mundo melhor porque com você transmitindo esse amor, ele vai voltar para você. Ele pode ter certeza disso. Mesmo que, às vezes, algumas pessoas não conseguem transmitir, nós devemos fazer a nossa parte porque aí tudo, sabe? Vai começar a girar melhor, né? Então o segundo tópico, Deus, ele é provedor. Em 2 Reis 4, nos diz que havia uma mulher que ela estava sozinha. Ela estava viúva e com seus filhos. Então, bateram os credores na porta dela, querendo tomar os filhos dela, porque aquela mulher, ela não tinha nada em casa. Aquela mulher estava sentindo sozinha. Então, ela foi até um homem de Deus, né? Porque Deus, ele não é amor? Então, nós, como filhos de Deus, né? Nós temos que fazer transparecer esse amor. Então, ela sabe que, através de um filho de Deus, ela pode ir buscar ajuda. Porque a Bíblia nos diz que o Senhor, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E essa mulher se encontrava angustiada. Então, ela foi até o profeta de Deus, né? E disse assim pra ele, olha, o meu marido morreu. E os cobradores bateu na minha porta, querendo levar os meus filhos. Porque o meu marido morreu e deixou dívida. E aquela mulher não tinha como pagar aquela dívida. Então, ele disse pra aquela mulher assim, mulher, o que você tem em casa? E ela disse, eu não tenho nada, senão um pouquinho de azeite. Olha o milagre de Deus na vida dessa mulher. O profeta disse pra ela, vá na casa dos seus vizinhos e pega muitas vasilhas. Então, você vai entrar no seu quarto e esse pouquinho de azeite que você tem, começa a derramar. Sobre todas as vasilhas que você tem. Então, ela fez isso. Os filhos dela pegou muitas vasilhas, né? Com os vizinhos. Então, a partir daquele, um azeite que ela tinha. Um pote. Ela encheu vários potes. E azeite, naquela época, era comercial, né? Ele era muito importante quem tinha. Pessoas conseguiam sobreviver. Porque com esse azeite fazia muita coisa. Ele vai ler como ouro. Então, através deste milagre que Deus proveu na vida dessa mulher, ela pôde pagar as dívidas e ela pôde por muito tempo se sustentar até os seus filhos crescerem. Porque Deus, ele é maravilhoso. Ele não deixa o seu filho mendigar o pão. Ele não deixa o seu filho passar necessidade. Basta somente você crer. Porque quando nós agimos, Deus ouve sim. Porque, hoje em dia, a gente vê muitas pessoas que estão mendigando, mas a pessoa não age, a pessoa não crê. Então, a partir do momento que você crê em um Deus, que lhe pode todas as coisas, você clamar, você servir a Ele, você pode ter certeza que este amor que lhe sente, vai ser alcançado na vida daqueles que querem a diferença. O terceiro tópico, olha aqui que lindo. Deus, Ele é amigo. Jesus, olha o que Jesus nos diz. Olha, em João 4, nos diz assim, olha, no versículo 15. Já vos não chamarei mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho feito conhecer. Olha que maravilha. Deus, Ele é o nosso amigo. Amigo, porque quando você conversa com Ele, Ele vai te ouvir, Ele vai te responder. Amigo, não é para esses momentos, né? Quando você está se sentindo só, né? Jesus, quando Ele morreu, Ele subiu ao céu, Ele disse assim, não vou vos deixar, né? Ófãos, você não está sozinho. Eu vou para o Pai, mas vou deixar o Espírito Santo. Que o Espírito Santo, Ele venha te encher, te preencher a sua mente. Você, às vezes, pode estar se sentindo triste, né? E o Espírito Santo de Deus vai encher a sua mente, o seu coração. Você vai ver, você pode conversar com Ele a qualquer momento. Ele vai te responder. Sabe por quê? Ele é o seu amigo. Você conhece uma passagem que Jesus, ele estava no Getsemane com seus discípulos e veio Judas, aquele que traiu Jesus. E mesmo, sabe, Jesus sabendo que Judas veio para o trair, porque Judas disse para aqueles que estavam procurando Jesus, que ia dar um beijo naquele que era Jesus. Então, Jesus, conhecendo todas as coisas, Jesus já sabia. Jesus disse assim para Judas, Amigo, para que vieste? Porque Jesus, o amor dEle, Ele é tão profundo o amor dEle, porque o que Ele tem dentro dEle não muda, sabe? O externo, o que está acontecendo do lado de fora, não muda o que Jesus sente do lado de dentro. Porque Deus, Ele é amor, Ele é amigo, Ele é protetor. Então, nós viemos fazer, sabe? Nós viemos transbordar esse amor, essa amizade, né? Que nós viemos amar, sim, o nosso irmão. Nós viemos ser amigo, né? Então, olha aqui o quarto tópico. Deus é protetor. E isso é muito forte, sabe? Quando aqueles momentos que você se sente ali desprotegido, porque na Bíblia nos diz assim, olha, em Isaías 54, no versículo 17, Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Podem querer levantar contra a sua vida, podem querer te prejudicar, mas o Senhor não vai deixar. Sabe por quê? Porque toda arma forjada contra ti não prosperará. O que essa palavra quer dizer? Todos aqueles que se levantar falsamente contra a sua vida, querendo armar em ciladas para você cair, o Senhor vai te guardar, Ele vai te livrar, Ele não vai deixar você cair, porque Ele é Deus. Essa é uma das características do nosso Deus, do nosso Pai. E o Pai, Ele quer proteger o seu filho. Olha que maravilha! Então, olha as características do Senhor. Outra característica do nosso Pai, Ele é o Pai e você é o filho. Isso mesmo. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Então, o Senhor, Ele quer te convidar, sabe, para um novo tempo. Que você não trabalhe para Deus, mas que você trabalhe com Deus. Sabe por quê? Porque você, trabalhando com o seu Deus, com o seu Pai, no reino dEle, ganhando almas para Ele, cantando na presença dEle, pregando as boas novas, e através também do seu testemunho, você vai estar alcançando vidas para o reino de Deus. E quando você trabalha com Deus, ei, você vai ser herdeiro. Porque na Bíblia nos diz, Jesus nos diz, que Ele está preparando um lugar na casa de meu Pai, há muitas moradas. Somente crê. Crê nessas maravilhas, nessas características, nesses atributos de Deus. E você vai viver uma vida plena, uma vida diferenciada, em meio a uma geração rebelde, uma geração corrupta, uma geração que a todo momento, ao mesmo tempo que está bem, já não está, porque o seu temperamento não está apontado para Deus. Então, quando você conhece o seu Pai, você conhece, refletir como filho, essas características, você vai ver, você andando junto com o Pai e tudo que você fizer será abençoado, porque essa é a promessa do Senhor. Onde você colocar as suas mãos será abençoado. O que você plantar vai crescer, vai dar frutos, você vai colher. Receba aí essa palavra, porque ela é profética na sua vida. Que o amor de Deus, que a paz de Deus, que acede todo o entendimento, venha apostar da sua vida, da sua família, e que você venha vivenciar esse amor do Senhor. Amém? E amanhã eu te espero aqui, de manhã. Se você gostou dessa mensagem, me ajude a compartilhar, para que vidas venham ser alcançadas através dessa palavra. Amém? Que Deus te abençoe. Até amanhã.